Eu quero sair por aí na noitada me acabando de vir E sempre saque meu filho e que só vou adorar É que eu não me sinto, eu não me sinto, eu não me sinto Eu quero um favor pra não me sinto Eu te vou dar um cabelo pra não me sinto, eu não me sinto Eu te vou dar um cabelo pra não me sinto Quero ver se você tem a despedida Eu te vou dar um cabelo pra não me sinto Eu te vou dar um cabelo pra não me sinto Eu te vou dar um cabelo pra não me sinto Eu te vou dar um cabelo pra não me sinto Eu te vou dar um cabelo pra não me sinto Eu te vou dar um cabelo pra não me sinto Eu te vou dar um cabelo pra não me sinto Eu te vou dar um cabelo pra não me sinto Eu te vou dar um cabelo pra não me sinto Eu te vou dar um cabelo pra não me sinto